Nós não queremos mais cultos de informação, nós não queremos mais cultos apenas para nos entreter, nós não queremos mais cultos, encontros de entretenimento, nós não queremos mais encontros, aonde o teu nome é dito, mas não é visto, nós queremos encontro, aonde o teu nome pode não ter sido dito, mas o teu nome vai ser visto, Senhor faça da minha vida e da vida desta casa, jamais um lugar de entretenimento, faça dessa mesa um lugar de encontro diário, de expectativa, nós não queremos mais cultos de informação, nós não queremos mais cultos apenas para nos entreter, nós não queremos mais cultos, encontros de entretenimento, nós não queremos mais encontros, aonde o teu nome é dito, mas não é visto, nós queremos encontro, aonde o teu nome pode não ter sido dito, mas o teu nome vai ser visto, Senhor faça da minha vida e da vida desta casa, jamais um lugar de entretenimento, faça dessa mesa um lugar de encontro diário, de expectativa, intenção de trair o teu nome é dito, agora cada uma vez que a welding é deixado dizerta, sa trás da sua casa um lugar de entretenimento, Obrigado.